No sétimo dia de paralisação, a comunidade foi às ruas. Em Joinvilha, a manifestação começou às três horas da tarde, na Praça da Bandeira. Vestidos com camisas amarelas e segurando bandeiras do Brasil, eles demonstraram apoio à greve dos caminhoneiros. O país está virado num caos. A gente não tem mais segurança, saúde, educação. Eu não estou gritando por mim, eu estou gritando pela minha filha, que está aqui, que tem só cinco anos. Por causa da escassez do combustível em Joinvilha, muita gente veio para o protesto assim, utilizando a bicicleta, uma forma de se manifestar e também economizar. Marcelo foi um dos ciclistas que não quis ficar de fora. Veio pedalando para demonstrar solidariedade com quem foi às ruas. O movimento que começou como uma greve de uma categoria, acabou, se aumentou, se espalhou e está refletindo um sentimento da nação, que é esses políticos que estão aí hoje em dia, não representa mais a gente. A associação dos motoristas por aplicativos também apoiou o movimento. Mas todos vieram a pé para o centro por causa da escassez de combustíveis. Desde que partiu ali com os caminhoneiros, a gente está apoiando esse movimento, afinal de contas, a nossa categoria também, ela está sendo atingida também com esse preço abusivo dos combustíveis. Além da baixa no preço de combustíveis e redução dos impostos, os manifestantes também pediram pela saída do presidente Michel Temer e pela intervenção militar. É isso que o povo quer hoje, tá? Quer o militar, quer que Temer renuncie. O povo brasileiro apoia o movimento de caminhoneiro, porque nós estamos cansados desse governo corrupto e nós estamos aqui nos manifestando por intervenção militar já. Nós queremos que fora o Temer, fora esses corruptos todos do Brasil, que a gente não quer mais isso. Mesmo com as reservas de combustíveis esgotadas nos postos de Joinville, muitos manifestantes colocaram caminhões e veículos nas ruas. A carreata que começou no centro percorreu a cidade até a frente do 62º Batalhão de Infantaria do Exército. No mesmo dia em que a comunidade protestou e pediu para que as Forças Armadas assumissem o comando do Brasil, viaturas oficiais e caminhões-tanque do Exército foram vistos passando pela BR-101 em Barra Velha. A cena chamou a atenção e repercutiu rapidamente. Procuramos o Tenente-Coronel Reinaldo Caldeiraro, responsável pelo 62BI em Joinville. Ele não gravou a entrevista, mas esclareceu que os veículos estão à disposição do Estado, Defesa Civil e órgãos de Segurança Pública para realizar o comboio e fazer o abastecimento de hospitais e de outros serviços fundamentais. Aliás, função que, segundo o Tenente-Coronel, a PM e a PRF estão executando muito bem. Os veículos estão sob o comando e à disposição do General Miranda, de Florianópolis. Ainda de acordo com o Exército, cerca de 10 mil pessoas se acomodaram em frente ao batalhão durante a manifestação. Ainda de acordo com o Tenente-Coronel Reinaldo Caldeiraro,